Música Fala galera, todos que acompanham aí nosso trabalho no canal Selvagem BJJ do Youtube A posição de hoje aí é uma posição antiga, uma botinha, uma chave de pé reta Atenção aos detalhes, atenção nos ajustes, fará toda a diferença na sua posição Os Estou trabalhando o guarda com meu parceiro aqui Vou envolver a perna dele, escondendo o pé embaixo da minha axila Sento, puxando para a chave, marcando a minha perna aqui, atrás da coxa dele Minha canela e meu pé envolvendo a coxa dele O pé que ficou solto, eu empurro o tornozelo dele, caindo para a lateral Pressionando assim o tornozelo Bem galera, essa foi a posição da semana Não esqueça de compartilhar, dá um like Continue acompanhando o nosso canal Selvagem Jiu Jitsu Oss Oss O que é isso?